E ae celestiais, beleza? Estou aqui com mais um gameplay de Axe Survival Evolve E estou com um bebezinho perdido aqui, galerinha Espinossaurus é bebezinho ainda, cara Olha como ele é bonitinho, velho Muito lindo mesmo E aqui está um pouco nublado, galera, que é essa parte aqui Espininho vermelhinho, olha como ele é bonitinho, cara Olha como ele corre e cresce rápido, hein? Nasci agora, já nasci já grandinho, já estou crescendo bastante Estou bastante fomento, cara Sou um bebezinho perdido, vou seguir meu caminho Agora tenho que achar uma comidinha para mim, porque estou muito fomento, cara Estou muito fomento, estou... Estou com a barriga pequenininha, sinto fome rápido, velho Cara, nossa, tenho que achar uma comidinha para esse espinossauruzinho aqui, que sou eu Oh, epa Estou vendo o bichão ali, hein? Mas ele está parado, eu acho que ele está... Não está fomento não, cara Não está fomento não Vamos ver se eu acho alguma coisa para me comer para o lado de lá, então Deixa eu ver, não sei se eu vou para o lado de lá Eu acho que eu vou para o lado de lá, cara Eu vou para o lado de lá Não vou confiar em ir naquela direção do mesmo bichão daquele ali, não, cara Não vou mesmo Bora, segura-se comigo Bora, 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 bora Que isso, velho Como eu sou... Nossa, estou muito fomento, cara Tenho que achar uma coisa rápido Tenho que achar uma coisa rápido Meus pais não estão aqui para me dar comida, me dar alimento, me alimentar direitinho Tenho que comer para me poder crescer Não posso ser filhote para sempre aqui, não Porque eu corro o sério risco de morrer Epa, estou vendo o bichinho ali também Olha Ele é muito rápido, hein Vamos lá Vixe, vou bem pelo canto aqui Dessa água aqui Para mim não poder... É, para mim Não se perder, cara E também não ir para o lugar que tem predadores Vixe Ah, não Ainda bem, esse bichinho parece que não está fomento, não, hein Vou ver se eu acho algum peixinho por aqui, cara Deixa eu ver Ah, não Eu sou muito lento nas águas, velho Eu sou muito pequenininho ainda Tenho umas canelas muito curtas para poder nadar Então, não vou entrar na água agora, não Vou caçar alguma coisa para me comer Para o lado de cá mesmo Será que tem alguma coisa pequenininha para me poder caçar, cara? Tenho que caçar logo Estou muito fomento mesmo Olha Epa Epa, quem é você? Vai para lá, hein Vai para lá Olha, estou bem grandinho já, hein, cara Estou bem... Olha O que é aquilo, velho? Olha isso Esse bichinho Nossa, carninha Carninha Peguei 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 Hum Que delícia essa carrinha, hein Bebi uma aguinha aqui agora Bebi uma água Isso, agora eu estou saciado de água, hein Deixa eu ver Tenho que achar algum bichinho Mais um bichinho Porque aquele bichinho não saciou minha fome, não Ainda bem que eu já nasço com o instinto de predador, cara Vou ficar sempre atento aqui para não vir nenhum predador e me matar, hein Olha outro bichinho aqui, ó Aqui é outro bichinho Isso Come aí Come Come Isso Estou vendo outro bichinho ali também Olha Olha, de acordo com o que eu vou comendo, eu vou crescendo bastante, hein, cara Nossa, velho Que isso Estou bem grandinho já Olha como eu corro Olha como eu corro, cara Pega esse Pega o dodo Pega o dodo A galinhazinha Galinhazinha penuda Cadê ele? Voou na água para os peixes Não pode ser Ah, perdi Perdi minha refeição, cara Nossa, velho Nossa, se eu já fomei Uh Ainda bem que dois Duas galinhazinhas aqui, cara Que isso Pega 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 Comer esse dodozinho aqui Comer Ixi Derrubei a arvorezinha aqui Nossa Minha fome Já está Melhorando, hein Minha barriga Olha, esse bichinho também Vou caçar ele agora Peguei essa carninha aqui de dodo Nossa Cadê? Cadê o bichinho que estava aqui, cara? Ali, ó Está correndo para a água Está correndo para a água Epa Epa Não corra, não Nossa Eu sou muito ruim De curva, cara Por isso que Está muito difícil aqui Peguei Peguei Olha que carrinha deliciosa, velho Que gosto interessante, hein Mas pouco a pouco Vou conhecendo carnes Assim Interessantes Diferentes Olha Vou dar um pouco de nadadinha Bebi uma aguazinha aqui Pronto Para descer mais a carne Porque a carne ficou travada na garganta, cara Estou vendo outra galinhazinha ali? Eu acho que vou caçar Aquela galinhazinha Depois vou caçar outra coisa diferente Mas é só enquanto Eu cresço Porque eu não posso caçar coisas maiores do que eu Porque senão Eu posso me dar muito mal, cara Pega aqui Pega Carninha Agora vamos seguir O nosso caminho Bora lá Vamos lá Vamos lá Olha Aquele bichinho ali Será que eu consigo pegar ele? Será que eu consigo pegá-lo? Pega 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 Nossa Ele é muito rápido, cara Ele é muito rápido Cadê? Cadê? Correu para lá Não vou me afastar muito para lá não Talvez ele pode até me levar para uma emboscada, hein Vou ficar perto da praiazinha aqui Porque senão posso me dar mal para o lado de lá Ora então Seguindo o seu caminho Procurar uma coisa a mais para nós comer, hein Vamos lá Nossa Cadê os bichos daqui, hein Cadê a bicharada, cara Deixa eu ver Olha Aquele bichinho ali é o que? Aquele bicho ali Vou caçar ele Vou caçar ele, hein Agora sempre Alerta Empredadores Pega 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 ele Pega 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 Nossa Vem cá Vem cá Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui você Volta Volta Esse aqui eu consigo pegar Esse eu consigo pegar Ah não Você é meu Você é meu Você é meu, hein Você é meu E bom Vem cá Vem cá Consegui 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 Bora comer essa carninha Agora é deliciosa Estou crescendo, hein Estou crescendo Isso Isso prova Que as carnes Que estou comendo Estão fazendo efeito Para o meu crescimento Nossa Derrubei até a árvore Aqui, cara Olha como estou Bem gordinho, hein Estou bem gordinho Estou bem gordinho Nossa Será que eu já posso Ir para lá para o meio? Olha O que é aquilo? Vou caçar Vou caçar Vou caçar Estou quase saciando Estou bem gordinho, hein Estou comendo bastante Nossa, cara Que isso? Também é bom Para o meu crescimento Olha Está me encarando, hein Tartaruga está me encarando Que isso? Uma tartaruguinha Espinhuda Bocada de ponta No casco dela Bora Pega Pega Vem cá Vem cá, tartaruguinha Vem cá Agora posso fazer uma refeição Balanceada, hein Deixa eu ver Não, eu estou vendo sinais De predadores, hein Peguei essa carninha logo aqui Antes que venha outro predador E tome ela de mim, cara Porque ainda estou pequenininho Vou crescer ainda Para encarar qualquer animal Que eu quiser Nossa, agora eu vou beber uma água Estou muito com fome, hein Que isso? Caça esse bichinho aqui Vem cá Vem cá Cadê ele? Cadê ele? Vem cá Corre Corre Vem cá Vem cá Você é meu Você é meu Você é meu Vem cá 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 Agora que eu quero você mesmo Coisa difícil Que é melhor Quando a carne é difícil A carne tem muito mais sabor Agora sim Começa a carninha Nossa, é muito pequenininha essa carne Mas é muito deliciosa, cara Nossa, hum Delícia, hein De carne Bebeu uma aguazinha aqui agora Olha o peixinho, cara Pega esse peixinho Pega esse peixinho Vem cá, peixinho Peguei, hein Peguei, hein Ixi Tem muitos peixes aqui, cara Que isso? Uuuh Assim eu sacio minha fome Assim eu vou conseguir saciar minha fome, cara Pega 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 Vem cá Vem cá Agora eu vou beber uma água, hein Então é isso mesmo, Celestiais Espero que tenham gostado mais dessa gameplay Porque eu vou trazer altas gameplays loucas pra você Que vocês ainda não viram no ar Beleza? Então até as próximas e fui Tchau 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 Tchau